Cariçoo! Cariçoo! Quando eu me imaginar Acho que o coração do canal não morar Você pode sorprender A parte da minha cabeça A parte da minha cabeça Não é boa E depois da minha cabeça E tudo nesse tempo A minha cabeça Estar com você É uma magia É esta com você Amém, amém. 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 Amém.